Música Chegamos ao final do nosso ano litúrgico, o que implica em dizer para nós que é chegado o tempo do advento, onde depositamos nossa esperança na vinda do menino Jesus para que ele possa reinar entre nós. Esse foi um ano muito especial, um ano cheio de batalhas, cheio de desafios, mas principalmente aprendizado. Aprendemos que a confiança em Deus é a nossa esperança e afirmado nessa certeza que devemos seguir um novo tempo, um tempo de vitória, sem comparações passadas, olhando para o futuro e tentando enxergar aquilo que nós seremos de antes do Pai. Como todos sabemos, desde 2017 estamos sofrendo com um grande problema na estrutura do nosso santuário, devido a falta de manutenção no decorrer dos anos. E com muita coragem, o Padre Rodrigo e nós assumimos a responsabilidade de restaurar o nosso templo. Entendemos que com a grande crise que nos assola nos últimos anos, houve uma queda drástica na devolução do nosso dízimo, impactando diretamente as obras do santuário. Por isso, foram criadas diversas medidas para tentar enxergar fundos e não deixar sucumbir à obra. Criamos a campanha do Metro Quadrado, fizemos eventos para arrecadação de fundos com engajamento de todas as pastorais, onde aprendemos a ser mais unidos, mesmo nas nossas contradições. Vendemos imóvel, criamos parcerias e uma série de ajustes administrativos que nos fizeram economizar muito. Porém, ainda assim, isso não é suficiente. Os custos para manter o funcionamento do santuário são enormes e não podemos parar. Muitos de vocês talvez nem tenham noção da gravidade da reforma, e por isso a obra continua tijolo a tijolo. A partir deste domingo, serão lançados uma série de vídeos que vocês poderão acompanhar pelo Facebook e pelo Youtube do Santuário. Todo o processo da obra, que será conduzido pelos especialistas que estão envolvidos nela. Nesses vídeos, vocês saberão passo a passo do porquê da reforma e como tudo está sendo feito. Vocês conhecerão as pessoas por detrás dessa obra, os detalhes e como dá trabalho fazer tudo isso. Vocês conhecerão a iconografia da Capela das Misericórdias, as rosáceas, o planejamento acústico, a exigência dos bombeiros, como foi desenhado o altar, tudo isso e muito mais. E faremos um levantamento dos gastos, para que nós, como comunidade, possamos ajudar o nosso santuário a se reerguer, e quem sabe assim, transformar ainda mais a nossa fé. É muito triste saber que o santuário corre o risco de não conseguir manter as portas abertas. Lembrem-se que para essa obra acontecer, é necessária a sua contribuição, o seu esforço, mas principalmente a confiança na devolução do seu dízimo. Que possamos ter um 2019 cheio de vida e esperança no Senhor. Aos poucos, vamos conseguindo estruturar tudo. E o mais importante e desafiador, é que as obras acontecem, e o santuário não para. Ajude-nos a fazer dessa obra, uma verdadeira forma de evangelização. Vamos construir a nossa casa, o nosso lar. Pois aqui, na igreja, somos verdadeiramente Sagrada Família. Vem ser santuário, vem ser Sagrada Família. Vem ser santuário.